Os três astronautas de Humberto Eco. Era uma vez o planeta Terra e era uma vez o planeta Marte. Ficavam muito longe um do outro, no meio do céu, e havia à volta milhões e milhões de planetas de galáxias. Os homens que estavam na Terra queriam muito ir à Marte e conhecer outros planetas, mas estavam tão longe, porém não descansaram. Primeiro lançaram os satélites, depois puseram cães em foguetões, mas os cães não sabiam falar e pela rádio só transmitiam. E os homens não percebiam o que eles tinham visto e até onde chegavam. Por fim, arrumaram homens corajosos que quiseram ser astronautas. Os astronautas tinham esse nome porque iam explorar os astros, que é o espaço infinito, os planetas, as galáxias e tudo que tem à sua volta. Os astronautas partiam e não sabiam se voltariam ou não. Mas numa bela manhã partiram da Terra três foguetões de três pontos diferentes. No primeiro ia um americano que todo alegre assubiava um jesse. No segundo ia um moço que cantava uma voz profunda, vulga, vulga. No terceiro ia um chinês que cantava uma belíssima canção. que os outros dois achavam bem desafinada. Cada um queria ser o primeiro a chegar à Marte para mostrar que era mais valente. Na verdade, o americano não gostava do russo. E o russo não gostava do americano. E o chinês desconfiava dos dois. E isso porque o americano, para dizer bom dia, dizia Oh, how do you do, darling? E o russo dizia Shmernoff, purga. E o chinês, para dizer bom dia, dizia bom dia em chinês. Não se percebiam e julgavam-se muito diferentes. E como os três eram todos valentes, chegaram a Marte quase no mesmo instante. Desceram de suas astronaves. Que paisagem maravilhosa! Haviam estranhas árvores azuis. Lá no horizonte, viam-se montanhas vermelhas que emitiam brilhos. Os astronautas olhavam a paisagem e olhavam uns aos outros. E mantinham-se afastados. Cada um desconfiado do outro. Mas então veio a noite. Havia a roda, um estranho silêncio. E a terra brilhava no céu, como se fosse uma longínqua estrela. Os astronautas sentiam-se tristes e perdidos. E o americano, na escuridão, chamou pela mãe. Disse Oh, mommy! E o russo disse Mamá! E o chinês disse Mamá! Então, compreenderam logo que estavam a dizer a mesma coisa e tinham os mesmos sentimentos. E sorriram, aproximaram-se, acenderam juntos uma bela fogueira e cada um cantou canções do seu país. Então, encheram-se de coragem e à espera da manhã aprenderam a conhecer-se. Por fim, veio a manhã e fazia muito frio. De repente, tinha um tufo de árvores e saiu um marciano. Tinha um aspecto horrível. Era todo verde, tinha antena e tinha bolinhas, uma tromba e seis braços. E dizia Na sua língua, queria dizer Mãezinha, o que são esses seres horríveis? Mas os terrestres não compreenderam e julgaram que eram fugidos de guerra. Os três sentiam que deviam se unir contra ele. Perante aqueles monstros, as suas pequenas diferenças desapareciam. Que importavam se falavam a língua diferente? Não compreenderam que eram os três. Os três eram seres humanos, o outro não. Por isso, resolveram batá-lo com seus desintegradores atômicos. Mas, de repente, na diada da manhã, um passarinho marciano, que evidentemente fugira do ninho, caiu no chão. Tremendo de frio e de medo, piava desesperadamente, mais ou menos como um passarinho terrestre. Fazia mesmo pena. O americano, o russo e o chinês olharam-no e não conseguiram reter uma lágrima de compaixão. E então, aconteceu uma coisa estranha. Também, o marciano se aproximou do passarinho, olhou para ele e deixou de escapar da tromba dois fios de fogo. E os terrestres, de repente, compreenderam que o marciano estava a chorar à sua maneira. Depois, viram-no baixar-se para o passarinho e segurar o passarinho nos seus seis braços, tentando aquecê-lo. O chinês voltou e então para os dois amigos terrestres e disse Compreenderam? Nós julgávamos que esse monstro era diferente de nós e, afinal, ele também ama os animais. Pode comover-se. Tenha um coração. Ainda acha que devemos matá-lo? Nem era a pergunta que se fizesse. Os terrestres agora tinham compreendido a lição. Não basta que duas criaturas sejam diferentes para que tenham que ser inimigas. Por isso, aproximaram-se do marciano e estenderam-lhe as mãos. E ele, que tinha seis, apertou de uma vez só as três enquanto ainda fazia os gestos com as mãos livres, um gesto de saudação e, apontando para a Terra lá em cima, deu a entender que desejava fazer uma viagem para conhecer outros habitantes e estudar com eles a maneira de fundar uma grande república espacial com todos vivendo em amor. Os terrestres disseram que sim, todos contentes e para festejar o acontecimento ofereceram-lhe uma garrafinha de água. fresquíssima trazida da Terra. O marciano, muito feliz, meteu o nariz na garrafa, aspirou e disse que gostaram daquela bebida, se bem que lhe fazia ficar com a cabeça rodando. Mas agora os terrestres já não se espantavam. Tinham concluído que na Terra, tal como nos outros planetas, cada um tem seus gostos. É só uma questão de compreenderem uns aos outros. Tchau. 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 Tchau.